Ou, Ailton José Alves, você é indigno de impor as mãos sobre a cabeça de obreiros para separar, para mandá-los para servir a igreja de Deus. Homem, se arrependa, não se engane a você mesmo, não engane a igreja, tempo não apaga pecado. Lembre-se dos seus maus feitos, de suas ilicitudes, lembre-se dos seus desvios, dos seus escândalos, da exposição do nome da igreja em processos cíveis, em processos criminais, na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado. Ou Deus não tem olhos como chamas de fogo Ailton José Alves para ver tudo isso? Será que eu estou falando um idioma aqui incompreensível? Então diz assim, irmãos. Olá, como vai você? Bom dia, boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Para quem está entrando no canal pela primeira vez, meu nome é Josué Augusto e eu falo aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco. Aconselho você que se demonstrar interesse pelo assunto que eu trato aqui, que é um assunto da rigidez do Evangelho. É um assunto da conduta que deve ser vivida por aqueles que professam o nome de Jesus Cristo. Olha, irmãos, o que eu tenho falado aqui é coisa da maior gravidade. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, nesses 25 anos, eu insisto em dizer, está vivendo momentos, ou tem vivido momentos, à luz da Bíblia, incompreensíveis. É uma dicotomia tremenda. E para Deus, as coisas devem ser sim, sim, não, não. Eu vou tratar de um assunto aqui, como tenho falado, né, já, esse já é o terceiro vídeo que eu falo sobre esta série, é mostrando o quanto essa administração, essa gestão, presidência, vice-presidência, tesoureiros, secretários, pastores, auxiliares, estão infinitamente distantes do plano da santidade que Deus exige para aqueles que trabalham como sacerdotes, como servos do Deus Altíssimo. Irmãos, não é repetição. O que eu falo aqui é para despertar a consciência de muita gente que insiste em ser enganada, em estar dormindo. Olha, hoje, 21 de outubro de 2023, acabou agora, no Templo Central, a separação de obreiros. Os homens ontem foram diáconos e hoje presbíteros, mãos impostas para separar, para consagrar homens para a obra. Muitos desses homens são até chamados, têm vocação, têm preparo, têm a aprovação de Deus. Mas eu questiono, são as mãos impuras que são colocadas sobre a cabeça desses homens, pedindo a confirmação de Deus. Aí é onde eu falo essa dicotomia. Deus é fogo consumidor. Olha, irmãos, esse gestor-presidente, essa diretoria, Os pastores auxiliares têm que resolver as demandas não resolvidas. Quer a justiça criminal, quer a justiça comum, quer a investigação humana seja conclusa ou não. O que eu denuncio são fatos estarrecedores, altamente, severamente reprovados na vida daqueles que se propõem a servir a Deus. Irmãos, eu quero mostrar a vocês aqui um fato que vem ocorrendo desde 2010, que chama-se o processo político-eleitoral dentro desta igreja. Olha, eu vou mostrar a vocês aqui alguns documentos, censurando nomes, tá certo? Porque eu não vou... O meu alvo... Olha, irmãos, o meu alvo não é atingir as pessoas. O meu alvo não é colocar as pessoas numa situação difícil. O meu alvo é a igreja, é o evangelho, é a rigidez, a idoneidade daqueles que se propõem a trabalhar nesta obra. Está tudo errado a partir da presidência da igreja, irmãos. O nome desse gestor-presidente, eu vou provar aqui a vocês, como já temos denunciado, está inserido em processos cíveis, criminais, compreendeu? E com isso ele leva o nome da igreja. Em sentenças tremendas, a igreja já tem sido condenada porque ele processa, e para isso ele paga dois escritórios caríssimos de advocacia. Então, irmãos, censurando o nome das pessoas, eu quero mostrar a vocês aqui, olha, um depoimento, um depoimento no Ministério Público de Pernambuco, através de um processo, de um processo de rachadinha, desvio do erário público. Isto aqui, termos de declaração, veja aqui, irmãos, olha. Olha isso aqui, é um depoimento de um ministro dessa igreja, denunciando no Ministério Público de Pernambuco, o envolvimento do gestor-presidente no desvio do erário público. Irmãos, isso não foi resolvido. Eu vou mostrar aqui a vocês os depoimentos, eu vou mostrar aqui a vocês detalhes tremendos, que faz vergonha. E qual a capacidade, qual a idoneidade, qual a santidade que esse homem tem para impor as mãos impuras sobre cabeça de homens para separar para esta obra, quando ele é incapacitado? Estão brincando com as coisas santas de Deus? Então, vejam, irmãos, eu vou ler este depoimento aqui, amanhã estarei lendo outro depoimento, não vou lê-lo todo, mas antes disso, eu quero mostrar a você que este depoimento também foi dado na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, em 2020, por esse mesmo ministro, ordenado pastor, por essa atual administração. Então, está aqui o depoimento no Ministério Público, está aqui o depoimento na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, pelo mesmo ministro do Evangelho, e a coisa que ele narra aqui, irmãos, é vergonhosa. É uma coisa que já era para esse gestor-presidente ter sido, se não renunciar, ou se ele não renunciou, era para ele ter sido excluído, não era somente disciplinado, destituído desse cargo de pastor, porque vocês viram a ação que eu publiquei ontem aqui, com todos aqueles pedidos, que está para ser julgada, agora, nesses dias, e eu vou trazer aqui para vocês. Então, tem esse depoimento gravíssimo, tem esse depoimento aqui, irmãos, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, esse aqui eu não vou censurar, eu vou mostrar porque trata-se de Josué Augusto da Silva. Eu depus lá todas as verdades, dia 2 de nove de 2020. Está aqui, eu vou mostrando a vocês, está certo? Olha, está aqui, depoimento na Polícia Federal, esse aqui, esse aqui eu não censuro, porque é o depoimento de Josué Augusto da Silva, na Polícia Federal. Esse depoimento foi dado em 2017, investigações, depoimentos, sete testemunhas levantadas, então viram ali, depoimento sobre rachadinha, na delegacia, isso aqui foi uso das estruturas do templo para eleição dos candidatos do Projeto Cidadania, na Polícia Federal. Esse aqui, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, em 2020, foi sobre rachadinha. Então vejam, está aqui, o depoimento do presbítero Giovanni Cardoso. Eu não compilei tudo, está aqui, também no censuro, porque ele é um guerreiro, e demonstrou, falou todas as verdades, está aqui, na Polícia Federal. Isso aqui também foi com relação, foi em julho de 2019, ministério, Serviço Público Federal, Superintendência Regional, em Pernambuco, Polícia Federal, o nome do gestor, presidente, dos seus pastores, auxiliares, está aqui, está aqui também, o depoimento, do presbítero, que foi praticamente tesoureiro, dessa igreja, ele depois, aqui em agosto, de 2020, e 2020, Jonatas Renato, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, o gestor, presidente, se dirigiu, à comissão, de ética, se dirigiu, no culto administrativo, para tratar desses assuntos, e vai atropelando, esses processos, como um trator, contratando, dois escritórios, caríssimos de advocacia, então, irmãos, amanhã, eu vou ler, outro depoimento, mas para que o tempo, não fique muito, o vídeo, não fique muito longo, está aqui, isso aqui, vocês já sabem, tudo que tratou disso aqui, a televisão já denunciou, Ministério Público, apura denúncia, de rachadinha, de salários, de servidores, entre pastor, deputado estadual, e vereadora, do Recife, ou pastores, vocês que vêm de fora, exijam, isso é um desrespeito, a igreja, se vocês desrespeitam, a igreja noiva do Cordeiro, se vocês, são co-participantes, nessas mais, obras, nessas obras, recheadas, de mentira, de fraude, de ilicitude, e até de crime, como é que vocês, vêm de fora, e dão o aval, de vocês, sobre isso, está aqui, a denúncia, feita pelo canal, de televisão, e eu estou mostrando, todos os documentos, todos os depoimentos, e agora, censurando ainda, o nome, desse pastor, que eu vou ler, o depoimento dele, ele estava, servindo a Deus, entre aspas, empossado, pelo gestor presidente, numa cidade do interior, que eu me reservo, agora, eu não vou ficar, falando, repetindo o nome, dessas pessoas, eu estou falando, fatos, narrando, fatos, ocorrências, independentemente, de quem quer que seja, o nome, da direção da igreja, a direção da igreja, a igreja do senhor Jesus, está nos processos, criminais, cíveis, e da delegacia, de combate e repressão, ao crime organizado, então olha, eu estou aqui, falar assim, tá, eu vou, estou com uma ata, de reunião, da posse, desse pastor, no interior, do estado, pelo pastor, atual, em, abril, de 2016, prestem bem, atenção, pastores, do nordeste, do sul, da Conadep, da Umadene, da CGADP, esse pastor, aqui, que eu vou ler, o depoimento dele, ele estava, como pastor, no interior, ele e a esposa dele, e recebendo salários, da Assembleia Legislativa, ele recebendo, a mulher depois, recebendo, da Câmara Municipal, e depois, da Assembleia Legislativa, também, e ficando, com 500 reais, e deixando, o restante, do salário, que não era, pouco, nos gabinetes, e ficavam, nos gabinetes, cheques, assinados, em branco, e o cartão, para a movimentação, dessas contas, com esse casal, morando, no interior, ora, vocês pensam, que a igreja de Deus, é o que? Eu, Josué Augusto, se eu fico indignado, se eu reprovo, imaginem, o Espírito Santo, de Deus, porque, se eu, a Bíblia diz, olha, quem for sujo, suje-se, mais ainda, e quem for limpo, limpe-se, mais ainda, mas vocês, não podem, agir, com as mãos, na impureza, do pecado, do mundo, e as mãos, na mesa santa, de Deus, vocês, não podem, servir a Deus, que exige, santidade, e servir, as coisas, do mundo, como ímpio, como mundano, como homem, que não tem temor, de Deus, e pregando, no púlpito, santidade, então, está aqui, olha, a ata, de posse, desse pastor, em 2016, numa cidade, do interior, e aqui, no depoimento dele, irmãos, e esse depoimento, no Ministério Público, ele deu, aqui, oitavo dia, do mês, de outubro, do ano, de 2019, ele deu, esse depoimento, ele, servindo, na igreja, do interior, como pastor, como ministro, responsável, ele, ele e a mulher dele, e durante o período, que estava lá, estava, empossado, nos gabinetes, dos parlamentares, do projeto, cidadania, recebendo salários, tanto, da Assembleia Legislativa, como, da Câmara, de Vereadores, sob, a orientação, do gestor, presidente, esse, que hoje, impôs as mãos impuras, imundas, sujas, espiritualmente falando, para, consagrar e separar, obreiros, para servir a igreja de Deus, aí, eu pergunto, gestor, presidente, que autoridade, que unção, que revelação, tem você, se está participando, do mundo, praticando, ilicitudes, irregularidades, e isso, não é, uma coisa, assim, esporádica, estão, nos processos, e isso, desde, 2010, e essa igreja, não faz nada, qual é o céu, qual é o céu, da santidade, de Deus, que vocês, pensam, ir, sou eu, Josué, que estou errado, por acaso, vocês conhecem, a palavra, conhecem, a Bíblia, conhecem, a santidade, e a, intransigência, de Deus, com o pecado, então, irmãos, está aqui, o depoimento, na delegacia, de combate, repressão, ao crime organizado, e aqui, o depoimento, dele, não é, olha, eu sublinhei, aqui, somente, alguns, fatos, para que você, ouça, você viu ali, que a Rede Globo, denunciou, noticiou, há, um grande programa policial, aqui, denunciou, e a igreja, e eles dizem, não, isso é, mentira, calúnia, como é mentira, calúnia, Ministério Público, depoimento, na Polícia Federal, depoimento, na Delegacia, de Combate e Repressão, ao Crime Organizado, está aqui, processo instaurado, está aqui, olha, tudo isso aqui, é documento, que justifica, que prova, rachadinha, contra-cheques, extratos bancários, demonstrando, porque eu não vou mostrar, tudo aqui, para vocês, movimentações, altas movimentações, contra-cheques, contra-cheques, pasmem vocês, eu vou mostrar aqui, contra-cheque, da, você conhece, essa logomarca aqui, da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, e concomitantemente, estava recebendo, dinheiro, da Assembleia Legislativa, e da Câmara de Vereadores, quando, eu vou ler aqui, irmãos, para não me alongar muito, olha, diz assim, depois dele dizer, que trabalhou ali, trabalhou cá, que conheceu o gestor-presidente, que veio, que foi notado, pelo seu desempenho político, que foi chamado, que trabalhava, com o vereador, e foi chamado, para deixar o gabinete do vereador, e trabalhar no projeto de cidadania, que o gestor Ailton José Alves negou, então, ao ser interrogado, ele responde o seguinte, irmãos, prestem atenção, ou, Ailton José Alves, você é indigno, de impor as mãos, sobre a cabeça de obreiros, para separar, para, mandá-los, para servir a igreja de Deus, homem, se arrependa, não se engane a você mesmo, não engane a igreja, tempo não apaga pecado, lembre-se, dos seus maus feitos, de suas ilicitudes, lembre-se, dos seus desvios, dos seus escândalos, da exposição, do nome da igreja, em processos cíveis, em processos criminais, na polícia federal, na delegacia de combate e repressão ao crime organizado, ou Deus não tem olhos, como chamas de fogo, Ailton José Alves, para ver tudo isso, será que eu estou falando, um idioma aqui incompreensível, então diz assim, irmãos, que passado este tempo, foi procurado pelo deputado, aí diz o nome aqui, que eu não vou repetir, está certo, é um compromisso meu, porque, todo mundo aí já sabe, quais são as pessoas, recém-eleito, que teria lhe falado, que já havia conversado, com o pastor, Ailton José Alves, esse eu falo o nome, porque ele é o gestor, presidente, dessa igreja, e que, o depoente, ficaria recebendo, pelo gabinete, do deputado, fulano de tal, com cargo, comissionado, mas continuaria, trabalhando, no templo, central, que, ao ouvir, a proposta, questionou, ao deputado, sobre, a regularidade, dessa nomeação, e o mesmo afirmou, que não se preocupasse, pois, nem precisaria, ir, por lá, que, o depoente, aceitou a proposta, e, conforme lhe foi dito, continuou, trabalhando, no templo, central, ganhando, da assembleia, legislativa, que, este fato, se deu, no ano, de 2011, essa nomeação, inclusive, eu tenho, uma nomeação, dele, em um gabinete, quando, ele estava, na cidade do interior, como pastor, a igreja de Deus, é o que? O que vocês, pensam ser a igreja de Deus? Homens, se arrependam, vocês estão, cometendo, um, erro, gravíssimo, contra a igreja, mas, esses erros, serão, cobrados, a vocês, se arrependam, enquanto há tempo, porque, se na eternidade, eu insisto, a dizer, vocês não terão, mais como confessar, como se arrepender, e como pedir perdão, e Deus perdoar, a bíblia diz, se hoje ouvir, diz, ouvires a minha voz, não endureçais, o coração, aí, vocês só falam, para o pecador, aí, está escrito, lá em apocalipse, vocês repetem, direto, eu esqueço a porta, e bato, se alguém, ouvir a minha voz, abrir, a porta, eu entrarei, e cearei com ele, e ele comigo, você acha que, vocês, com essas, ilicitudes, vocês podem, convidar Jesus, para sentar-se, à mesa, com vocês, Jesus, por acaso, é impuro, Jesus, por acaso, é mentiroso, Jesus, por acaso, age, com parcialidade, olhem, se arrependem, então, se arrependam, então, continuando aqui, que recebia, seus vencimentos, no gabinete, do deputado, fulano de tal, que o depoente, afirma, que o seu trabalho, não guardava, nenhuma, relação, com aquele, que deveria ser, desenvolvido, por um funcionário, que exerce, o cargo, de assessor, parlamentar, que recebia, seus vencimentos, na integralidade, que passado, cerca de 12 meses, através, do deputado, fulano de tal, tomou conhecimento, que este, havia conversado, com, o pastor, Ailton, Ailton, José Alves, e o depoente, seria exonerado, do cargo, de assessor, parlamentar, pois, temiam, aqueles, que algo, fosse, descoberto, está aqui, no depoimento, ao Ministério Público, à Delegacia de Combate, e Repressão, o crime organizado, que, de direito, foi contratado, pela instituição, Assembleia de Deus, carteira assinada, tendo, sua carteira de trabalho, sido assinada, que este fato, ocorreu em 2012, que, quando contratado, na Assembleia de Deus, continuava, recebendo, o mesmo valor, de salário, do gabinete, do deputado, fulano de tal, que, no, ano de 2016, vejam, que foi, a partir de 2010, ele já fala, que, de 2016, o depoente, assumiu, a função, de ministro, da Assembleia de Deus, no município, tal, permanecendo, até o mês, de outubro, de 2017, que, em relação, a nomeação, de sua esposa, senhora, fulana de tal, para o gabinete, da vereadora, fulana de tal, afirma, o depoente, que foi procurado, pelo deputado, fulano de tal, que, ele disse, que precisaria, de uma pessoa, de confiança, para trabalhar, no gabinete, da vereadora, fulana de tal, tendo o mesmo, na oportunidade, dito, que seria, a sua esposa, a esposa do depoente, que, agora, veja, eles estavam, onde? 2016, estavam no interior, mas, estavam, sendo nomeados, nos gabinetes, do, do, dos parlamentares, do projeto, da cidadania, que, o deputado, só conhecia, a esposa, do depoente, através, de culto, que, nesta mesma oportunidade, o deputado, deixou, bem claro, ao depoente, depoente, que, ela, não iria, trabalhar, diretamente, no gabinete, mas, que, utilizaria, o seu nome, e, em compensação, daria, 500 reais, a ela, que, este fato, ocorreu, no ano, de 2013, que, o depoente, disse, para o deputado, que, sua esposa, a senhora, fulana de tal, não gostava, dessas coisas, que, o deputado, disse, ao depoente, que, o pastor, Ailton José, Alves, já estava, sabendo, e, a comissão, do projeto, cidadania, também, estariam, cientes, deste procedimento, que, o deputado, disse, ao depoente, que, o pastor, Ailton, botou, Santos, aqui, não é Santos, José Alves, já estava, sabendo, e a comissão, do projeto, cidadania, também, e, estariam, cientes, deste, cientes, deste procedimento, que, a comissão, do projeto, cidadania, olha só, era, formada, pelos, seguintes, pastores, a comissão, do projeto, cidadania, fazendo, rachadinha, em comum, acordo, com o presidente, da igreja, e com os, deputados, e com os parlamentares, eleitos, era, composta, por, Cândido, de Freitas, Isaac Silva, e, Joel Teixeira, como é que, vocês, podem, servir, a mesa, santa, do senhor, servir a igreja, está, aqui, o nome, de vocês, no Ministério Público, é, do engenheiro, da igreja, José Luiz, este falecido, que, a esposa, e eu falo o nome deles, porque, são homens, que, são pastores, exercem, cargos, de confiança, da igreja, para a igreja, nesta igreja, evito, falar, o nome, dos atores, aqui, envolvidos, nessa ilicitude, porque, eu não quero, mais, irmãos, aqui, ficar, repetindo, eu vou falar, não é, o meu objetivo, colocar, as pessoas, em situações, difíceis, eu, estou, aqui, narrando, fatos, agora, as pessoas, que são, envolvidas, na igreja, nessas ilicitudes, eu, vou ter, que, dizer, se o gestor, presidente, se jubilar, agora, ele, leve, com ele, todas, essas irregularidades, todas, essas ilicitudes, todas, essas, não conformidades, mas, Josué, estará, aqui, com a plena, e consciência, livre, de que, cumpri o meu papel, de alertá-lo, do erro, grave, à frente, da igreja, de Deus, que, a esposa, do depoente, aceitou a proposta, do deputado, fulano de tal, por obediência, ao depoente, que, a esposa, do depoente, trabalhava, em casa, na confecção, de fardamentos, ratificando, dessa maneira, que, a mesma, nunca, prestou serviço, no gabinete, da vereadora, fulana de tal, durante o mandato inteiro, 2013 a 2016, trabalhava em casa, fazendo o fardamento, e recebendo, sem a contraprestação, do serviço, devolvia o montante, e depositavam, pagavam ao seu esposo, 500 reais, que, o depoente, e sua esposa, não possuíam, qualquer tipo, de relacionamento, com a vereadora, fulana de tal, que a candidatura, da vereadora, fulana de tal, também, fez parte, do projeto, cidadania, que, nos primeiros meses, devido a restrição, no cadastro, de sua esposa, a mesma, recebia, seus vencimentos, na boca do caixa, geralmente, acompanhado, de um assessor, da vereadora, fulana de tal, oportunidade, em que, lhe era dado, os 500 reais, que, após ter sido, solucionada, a pendência, cadastral, de sua esposa, a referida, recebeu, o cartão, do banco, que foi entregue, a pessoa, da vereadora, juntamente, com a senha, que, os assessores, da vereadora, fulana de tal, sacavam, este valor, e a quantia, de 500 reais, passou a ser entregue, ao depoente, quer dizer, ao esposo dela, no local, do trabalho dele, ou seja, na igreja evangélica, assembleia de Deus, pelo assessor, da vereadora, Aimé, aí eu vou dizer, o nome desse assessor, que entregava o dinheiro, a irmã, porque ele, é obreiro, e está servindo a igreja, chama-se, Emmanuel, a época, diácono, da assembleia de Deus, e o assessor, era Alessandro, que me parece, é Alessandro, tá, aí diz assim, que, de fato, não sabe qual o destino, que a vereadora, fulana de tal, dava ao salário, de sua esposa, que a vereadora, dizia que este dinheiro, era usado, olha só, nas festividades, da igreja, e, para pagamento, de terceiros, que certa feita, pediu a vereadora, fulana de tal, que liberasse, o décimo terceiro, salários, e também, o valor, correspondente, à restituição do imposto de renda, que esta lhe respondeu, que teria de conversar, com a comissão, do projeto cidadania, lembra-se qual é a comissão? Isaac Silva, Cândido de Freitas, e Joel Teixeira, o sogro de Júnior, e o Luiz, que já é falecido, que, posteriormente, a vereadora lhe disse, que não poderia, atender os seus pedidos, uma vez, que, já ajudava, bastante, ao depoente, e sua esposa, bem como, as demais pessoas, que, inclusive, informa, que a declaração, do imposto de renda, de sua esposa, era feita, pelo gabinete, da vereadora, fulana de tal, que, quando, de sua, indicação, para, ministro, da Assembleia de Deus, na cidade de tal, conversou, com o pastor, Ailton José Alves, sobre a situação, de sua esposa, no gabinete, da vereadora, quer dizer, ela não ia lá, porque nem a conhecia, mas recebia, mesmo em casa, trabalhando, e aí, ele foi lá, perguntar, como era que ia fazer, já que a mesma, iria lhe acompanhar, para a cidade do interior, que o pastor, Ailton, respondeu, que não se preocupasse, que ela iria, ficar recebendo, este valor, 500 reais, e o restante, aí, não se sabe, o destino, recebendo dinheiro público, sem a contraprestação, do serviço, que algum tempo, depois, a vereadora, fulana de tal, comunicou ao depoente, que teria exonerado, a esposa, fulana, do cargo, em comissão, no gabinete, que todo o dinheiro, existente, na conta, de sua esposa, foi retirado, pela vereadora, fulana de tal, deixando a conta, inclusive, no negativo, que o depoente, comunicou o fato, a quem? Ao pastor, Ailton José, que o pastor, Ailton José, lhe disse, que não se preocupasse, que iria resolver, você está vendo, que era ele, o mentor, esse que colocou, as mãos hoje, sobre a cabeça, de obreiros, para separar, para servir a igreja, resolva, essas pendências, não, está na polícia federal, na delegacia de combate, repressão ao crime organizado, no ministério público, mas, independentemente, dessa investigação, da conclusão, desses fatos, as provas estão aqui, você está em falta, diante dessa igreja, Ailton José Alves, que foi procurado, pelo deputado fulano de tal, que lhe disse, que o pastor, Ailton José, já teria mandado, resolver o problema, que o deputado fulano de tal, disse, que não teria conhecimento, que a vereadora, que a vereadora, teria exonerado, a esposa do depoente, que o deputado fulano de tal, disse, que iria nomear, a esposa do depoente, como assessora, de seu gabinete, e ela morando em outra cidade, tendo realizado, o referido ato, que através de, agora eu falo, o nome, porque é, obreiro da igreja, que através de, Alessandro, chefe de gabinete, do deputado fulano de tal, foi entregue, toda a documentação, da esposa do depoente, que a esposa do depoente, foi nomeada, para o cargo, de comissão, de assessora, no gabinete, do deputado fulano de tal, que, de igual maneira, a esposa do depoente, continuou recebendo, os 500 reais, e o restante, dos seus vencimentos, mensais, ficavam, no gabinete, do deputado fulano de tal, que também, o seu cartão e senha, foram repidos, no gabinete, do deputado fulano de tal, que o deputado fulano de tal, também solicitou, a sua esposa, a esposa do depoente, que assinasse, alguns cheques, em branco, a fim de movimentar, a conta corrente, que sua esposa, permaneceu, como assessora, do deputado, até o mês, até o mês, de março, de 2018, você viu aqui, pela ata, que ele, tomou posse, lá na cidade, do interior, em abril, de 2016, e essa, esposa, recebendo, do gabinete, do deputado, até, 2018, que sua esposa, nunca exerceu, nenhuma atividade, ligada, ao gabinete, do deputado, fulano de tal, que quando sua esposa, estava lotada, no gabinete, do deputado, fulano de tal, foram realizados, empréstimos, no seu nome, que o depoente, e sua esposa, tomaram conhecimento, desses empréstimos, quando começaram, a receber, ligações, de cobrança, do banco, que entrou, em contato, com o deputado, fulano de tal, e o assessor, Alessandro, e eles, disseram, que iriam regularizar, a situação, que os empréstimos, foram quitados, que depois, de toda, essa vivência, o depoente, e sua esposa, comunicaram, ao pastor, Ailton José, que iria sair, da igreja, como de fato, fizeram, que depois, de sua saída, recebeu, várias ligações, do pastor, é do deputado, né, fulano de tal, para conversar, que o depoente, nunca compareceu, que posteriormente, foi procurado, pelo chefe, de gabinete, do deputado, fulano de tal, que pediu, para o mesmo, reconsiderar, sua decisão, que também, foi procurado, pessoalmente, pelo deputado, fulano de tal, com a esposa, da mesma, para, solicitar, que o depoente, reconsiderasse, sua decisão, de sair, da igreja, evangélica, Assembleia de Deus, e também, para que sua esposa, continuasse, como assessora, do gabinete, do deputado, fulano de tal, da mesma forma, como vinha, acontecendo, acontecendo, irmãos, irmãos, eu não estou aqui, apresentando, esses documentos, fazendo, essas denúncias, para prejudicar, ninguém, para prejudicar, ninguém, se, o presidente, dessa igreja, reconhecer, a gravidade, deste ato, que ele, cometeu, como presidente, desta igreja, confessar, esse pecado, para a igreja, se arrepender, pedir perdão, e for excluído, ele está, espiritualmente, quito, se haja, com a justiça, mas, vamos supor, que a justiça, investigue, não puna, não cobre nada, como é que fica, a justiça divina, como é, que esse cidadão, que, ministra, santa ceia, que se orgulha, de dirigir, esta tão grande igreja, que, nessas festividades, é elogiado, por pastores, que vem, dos outros estados, do sul, e até do exterior, será, que se Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo, dá um testemunho, dele, na frente da igreja, será, que vai ser, a mesma aprovação, a mesma, as mesmas declarações, que vocês dão, claro, que não, porque se vocês, disserem que sim, vocês estão sendo, mentirosos, então, olha, deixa eu lhe dar, um conselho, deixa eu lhe dar, um conselho, deixem, urgentemente, urgentemente, de se enganarem, a si mesmo, e a igreja, se hoje, tudo isso cessar, eu não estou aqui, para resolver nada, eu estou tratando, de um assunto, como servo de Deus, se não resolver nada, nem na justiça comum, nem na justiça criminal, nem, nessa, diretoria, composta, por pastores, omissos, dissimulados, descompromissados, com a verdade, e com o evangelho, se nada for resolvido, e vocês continuarem, com esse engano, eu, Josué Augusto, nascido, em 1958, aqui, 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 neste ano, de 2023, os céus, é testemunha, de que, eu, alertei vocês, e esse alerta, não sou eu, é Deus, se arrependam, em nome de Jesus, que Deus em Cristo, a todos, abençoe. e aí, e aí, Obrigado.